A gente muda de assunto agora para falar das festividades de final de ano, né, gente? Natal está se aproximando, né? Mês que vem já é dezembro, passou rápido esse ano, né? E a Diretoria de Cultura de Três Lagoas já definiu, inclusive, a programação para as festividades de final de ano. Eu conversei com a diretora do Departamento de Cultura, a Alessandra Castro, que deu mais detalhes da programação. Ana, tudo já prontinho para eu acender das luzes no dia 14. A programação começa no dia 14, mas dia 15 teremos também, e dia 16. Então, será assim, ao acender das luzes vai ser o tchan, né, do momento, mas 15 e 16 nós teremos atrações aqui na esplanada do NLB. Dia 14, então, acontece a inauguração da Decoração Natalina. Fala para a gente dessa programação, já para esse mês de novembro, Alessandra. Mês de novembro, a cultura está aí entregando bastante coisa. Inclusive, a primeira programação nossa é dia 19 do 11, que é a exposição do Núcleo de Artes Plásticas, né, sobre a orientação da professora Ruth Ardigó, com uma lindíssima apresentação de alunos. Ela vem aí somando, junto com esses alunos, buscando a arte mesmo, aquela expressão através das telas. Então, venham participar, vocês estão todos convidados, será aqui também no Núcleo de Cultura. E aí depois? Depois, dia 21 do 11, terá peça, retalhos inteiros dos alunos já adultos, né, do professor aí Lucas Spirandelli e o professor Wagner. Venham participar também, que vai ser muito lindo, Ana, muito lindo mesmo. E a programação segue ainda em novembro? Segue. Dia 21 do 11, desculpa, dia 26 do 11, alunos de violão do professor Eric França. Também vai ser uma entrega maravilhosa. Os pais já estão todos ansiosos, os alunos aí tocando muito bem. E acho que a população treslagoense merece, né, uma participação, assim, dos nossos violeiros. E pra dezembro? Ainda tem 28, Ana. 28, cantata de Natal com o coral do professor Lucas Gomes. É um espetáculo. O ano passado foi lindo, eu acho que vocês não podem perder. Vai ser onde essa apresentação? Também aqui, vai ser lá no Galpão. No Galpão da Nobe, tá? E aí pra dezembro? Aí dezembro chegou. Dia 3 do 12, luz, câmera e música, alunos de violino e orquestra, professor Lucas Melo. Dia 6 e 7 do 12, as quatro estações, os alunos de dança, Brício e professora Jéssica. Dia 3 do 12, a gente encerra, né, com um clique aí de diversão fora da tela, alunos do teatro do professor, em infantil, né, infantil e juvenil, professor Lucas Spirandelli e Wagner. Na verdade, tem toda uma programação agora pra novembro, dezembro, alusiva ao Natal, já começando agora no dia 14 com essa inauguração. E aí, durante todos esses dias, os próximos dias após o dia 14, tem muitas atrações. A população pode aí já começar a deixar o coraçãozinho preparado, porque vai ser uma linda entrega, durante esse tempo todo aí. Começando em novembro, dezembro a gente encerra, mas com um coração cheio de amor e carinho, como é o Natal. E aqui também, nesse espaço da Nobe, aqui onde está essa cidade, o Natal que foi montada, vai ter também exposição de artesanato. Sim, nós vamos estar acompanhando com barracas, né, durante esses 14, 15, 16, teremos barracas. Então, eu peço pra população, venha prestigiar, venha estar conosco nessa presença do Natal, que é muito forte, e eu acho que o Menino Jesus merece tudo isso que nós estamos fazendo. E coroa também, todo um trabalho de vocês ao longo do ano, desses projetos sociais, culturais, né? Ana, falando assim, a gente fala, ah, é tudo muito fácil, tudo muito rápido. Não é. São meses e meses e meses de ensaio, de entrega, de pais aqui, né, trazendo os filhos, levando os filhos. Então, já agradecer por essa oportunidade, né, dos pais estarem conosco, todo esse tempo, fazendo a diferença com seus filhos. E pra decoração, o que a gente pode esperar, diretora, pra esse ano, pro dia 14 aí? Olha, Ana, já vai se chamar assim, Natal dos Sonhos. Por aí, você já tira, né? Fala, meu Deus, aguarde, terão sete casinhas temáticas, aonde, né, pra visitação aberta. E eu quero acreditar que vai ser um sonho mesmo, de verdade, um presépio lindo que está sendo montado. E dizer pra vocês, não deixem de vir, né, não deixem de vir, os nossos artistas, nossos artesãos que estão aí com a mão na massa, estão aguardando vocês. E a cidade, vários pontos decorados também? Nossa, vai ser muito, muito, muito lugares assim, eu acho que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro quis mesmo, né, que 3 de agosto tivesse iluminado e ela vai estar.